Ateus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Ateus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Para os solteiros, ótimo amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Ateus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender.